Queres começar Inês, vamos a isto? Vamos a isto. Doutora Graça Fonseca, se pudesse falar com a Graça de Há Nove Dias, o que é que lhe dizia? E Há Nove Dias, ou seja, quando anunciou o TVFest. O que é que lhe dizia? Dizia-lhe para pensar duas vezes antes de inovar em excesso. Se o misoconista acabar, dizem que vai voltar ao Big Brother. Alguma vez vi um reality show, e se sim, qual? Nunca vi isso, confesso. Ah, então, uma coisa que eu ia fazer agora. Deixe-me só ver se alguma coisa franziu nesse sobronho. Não, juro, eu sei que existem vários. Mas eu tenho esta dificuldade, que eu acho que a realidade é a nossa, não é aquela que está atrás de um ecrã de televisão. É bem verdade. Senhora Ministra, pressionar uma ministra não é fácil, e portanto estamos já direitos à alta pressão. A alta pressão é muito simples, é um desafio que parece a não fazer muito na internet. E basicamente, bem sabemos que passa dias inteiros no Ministério, mas e se de facto também estivesse em quarentena? Se estivesse em casa, que casa escolheria? Senhora Ministra, temos três casas. André, soltei as três casas. Sobretudo, que parceiros de casa. A primeira casa? Ora vamos lá. Temos o Toy, Maria João Pires, João Botelho, Manuel Maria Carrilho e cinco influenciadoras do Instagram. Isto é a casa número um. Uma boa casa. A casa número dois tem o ex-cristário do Estado da Cultura, Pedro Santana Lopes, a Rosinha, sim, a do pacote, o Tim dos Chutes e Pontapés, José Saramago e cinco poetas do Facebook. E a casa três? A casa três tem a Manuel de Oliveira, tem Badaró, todos os elementos dos Paulo Norte, Mário Viegas, João Soares e Margarida Rebelo Pinto. É escolher, senhora Ministra, qual era a casa que passava a quarentena? E porquê? E porquê é muito importante. Então? Por uma razão, porque tem o João Botelho. E porque eu sei que se tivesse na casa um, o João Botelho ia dançar toda a noite e todo o dia. Com o Toy! Toda a noite! Uma casa cheia de alegria. E conseguia ainda pôr a Maria João Pires a tocar os seus maravilhosos... Por exemplo, podia tocar o Norte do Chopin e podia pôr o João Botelho a dançar e pôr toda a casa a dançar e portanto seria certamente... Enquanto que o Manuel Maria Carrilho... ...uma casa que eu vou passar a quarentena. Ficava fechado na dispensa. Ah, não posso dizer isto! Com cinco influenciadoras do Instagram. Seria contaminado... Seria contaminado pelo espírito do João Botelho, que certamente seria capaz de animar toda a casa. E aí